Um, dois, três, e atira! Opa! Muito bem, puxem-nos cá para baixo! É que eles estão muito presos! Muito presos! Um, dois, um, dois, três, apanham os trapos outra vez! Trap, 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 trap! Chegou a altura de me buscar a minha mágica caixa para jogar. Agora eu disser trap, trap, vocês atiram com os vossos trapos com o histórico de Natal, cá para dentro da minha mala, e eu vou tentar apanhá-los a todos, pode ser? Preparados? Trapos no ar? Trap, trap, trap! Pronto! Dedinhos básicos nas pernas e façam comigo! Pronto! Pronto! O limão, o que é para isso? O limão. O limão? Não, não, não.